Lá em casa é de uma galinha Lá em casa é de uma galinha E o Pitipiu, e o Pitipiu Pitipiu E a galinha cocoricó, e o Pitipiu E o Pitipiu Pitipiu, Pitipiu, Pitipiu Onde a gente tá? Vamos no ônibus Porque o dinheiro acabou O avião é muito caro, gente O ônibus é mais barato Não é mesmo? E a gente vai demorar só 6 horas Pra chegar em São Paulo E amanhã a gente volta Que vida, né? Por que a gente não mora em São Paulo? Porque é uma bosta Hater Hater Sabe o que deve ser ruim? Você tem tanto dinheiro que você pode ter qualquer coisa E você não tem objetivo mais Claro que tem Eu fico imaginando assim Se eu tivesse tanto dinheiro Certo? Eu ia ficar jogando, certo? Mas você tem 2 milhões de inscritos Você tem muito dinheiro Você tá milionário Até por isso que eu tô aqui no ônibus, né? Se eu tivesse muito, muito dinheiro Eu estaria indo de helicóptero Estaria indo de jatinho Estaria indo com motorista particular Quanto será que dá de táxi de Curitiba pra São Paulo? Acho que uns 1.200 reais Ah, é melhor de avião? É Por que? Se é de São Paulo até Campinas É 300 reais É E de São Paulo até Campinas são quantos quilômetros? E os 200? Quilômetros? É É, deve ser menos, eu não sei ainda Acho que deve ser 1.200 Mesmo assim, deve dar uns 1.000 reais ainda a gente tá Porque táxi tem aquela taxa de município Imagina de estado Nossa Verdade Anula, anula, anula Mas eu vou perguntar pra um taxista Não, mas tipo, a gente poderia contratar um taxista fora do horário de trabalho Ele iria como um motorista Ai, mãe, só se contratar seu pai e meu pai É É mesmo, né? Que burra Dá zero pra ela Eu não dou dano Não dá pra ela Abre o X1 Não, o X1 Vamos jogar 5,2 A gente faz uma média de KDA de dano e etc, beleza? Beleza 5,2 então Aí o desafio E eu falo que não importa a minha lane A minha importa, né? Eu tô dano Mas se eu quero ir de suporte, eu vou fazer o quê? Vou trolar? E eu vou jogar qualquer lane Não, eu vou jogar Jada Carey Menos de suporte Gente Se eu jogar qualquer lane, menos de suporte Se eu jogar de suporte, eu vou desar Eu vou dar mais dano que você Não, se ele jogar de suporte, fodeu Porque eu vou ser o Rada Carey É a boca, menina Lascou Daí, porque eu jogo Jada Carey E ele de suporte E nós dois jogando junto Na mesma lane Não dá certo Não dá Ele faz umas coisas que ele acha que na cabeça dele dá certo Mas não dá Não dá Na sua cabeça dá Mas dos outros não dá Não dá, gente Não dá Olha que vista bonita Aqui não é mais Curitiba Aqui deve ser São José, velho São José é pro outro lado, amor Ah, então não sei o Jada Campo Largo Campo Largo? Pera, Pig sabe? Pig? Como chama aqui Aqui, como chama? A região Não, o bairro, a cidade Não sei lá A gente tava perto do bairro lá No Jada Carey A gente não sabe Tem que mostrar o grau Ali o grau Tudo isso é grau Tado que ela quer Doce de leite O chupi chupi eterno Gente, olha essa galinha Não é com dinheiro? É moeda Eu tenho uma nota de cem Ah, é nota? Nossa, parece um milhão Gente, pode pôr de cinquenta Mota de cinquenta Quanto curta? Dois reais? Deixa eu ver se tem dinheiro Se por aí Tem que pagar nove O dinheiro, viado? Se tiver lançado, é de nove Esses dinheiros de pobre aí Não fala assim Da minha carteira Eu tenho uma carteira nova pra nem De passar o tamanho A minha tá tão velha O dinheiro, viado Eu não aceito notas velhas Vai fazer a diversidade de namoro A carteira É mesmo, essa é a cédula nova Entrou Aí, foi, foi O que você vai pegar? Pega o Feliz Niver Pega aquele, o cor de rosa Não, ele tá furado Pega o panda, o panda, o panda O panda não dá Só dá pra pegar esse aqui Esse? Ah, ele é bonitinho Pega Você vai conseguir Ah, tá torto, não vai pegar O zinheiro edita e faz com que ele tenha pego E aí galera, aqui quem fala é o Zo, mais um vídeo, um dia normal, de Halloween, onde aqui a nossa querida vampira tá tentando se mamar, mas ela... Agora a gente vai fazer um tutorial de maquiagem, gente. Primeiro de tudo, fecha o canal e procura outro. Deixa eu te ajudar, amor. Calma, peraí, eu tenho que ver qual lado é preto, eu tenho que terminar de arrumar. Ah, pera. Ai, droga, agora eu passei de maquilante na coisa toda. Tá bom. Deixa eu te ajudar. Tá bom. Segura essa merda aqui. Dá uma bosta. Você vai passar o vermelho? Qual lado que coloca? Não sei, limpa com isso aqui, ó. Tá bom, já sei. Não, peraí, passa esse paninho aqui, ó. Aqui? Pra tirar o excesso de cor. Ó, tem vermelho aqui. Do Amore, vermelho do Amore. Gente, que bosta, eu não sei mesmo aqui, ó, gente. Deve ter uns sete. O lado tá limpo. Esse lado aqui é o preto. Deve ter uns sete anos que não passa sombra. Deixa eu ver, fecha o olho. Esse aqui é o preto. Fecha o olho. Fecha o olho. Toda vez eu tava filmando. Zorro maquiando uma mulher. Super normal, tipo, todo dia, né? Todos os dias a gente vê essas coisas. O que você tá fazendo? Eu risco. Vai, tipo... Não é com esse que risca. Não? É com esse. Então tá bom, risco daqui a pouco. Ah, diz risca. Nossa, tá bom. Fecha o olho. Você vai riscar? Fodeu. Quer dizer... Ô, que as pitotas. Pronto, antes que eu limpo agora. Porque depois eu nem que limpo. Esse, né? Tem que ser o não molhado. Esse é molhado? Não, esse não pode ser esse. Porque senão você vai passar demaquilante e nunca mais vai pegar nada. Ainda bem que é de Halloween, né? Que se fosse de Miss, mais bonita... Agora eu vou precisar o vermelho. Você pode achar que foi de propósito, daí, entendeu? Eu vou fazer... Você faz tudo borrado? Não, é de propósito. Eu vou ver um solto na cara. Tipo, a maquiagem é que eu vou ver um solto na cara, entendeu? Né? Fecha o olho. Faça embaixo ou em cima? Tô precisando fazer embaixo. Embaixo aonde? Não, pra debaixo, aqui de cima. Não vai pegar baixo. Deixa eu ver. Eu acho que tem que ser em cima, amor. Em cima? É. Gente, eu vou aparecer num carnaval. Ainda bem que é escuro e ninguém vê. É uma bosta. Ah! Ah, já sei. Sabe o que eu acho que a gente pode fazer? A gente pode tirar o preto aqui da ponta e passar no lugar. Espera. Ai! Vamos pegar tudo primeiro. Depois a gente desfaz. Vamos fazer e depois desfaz. Pronto. Agora estamos quase prontos. Os ovos já faz meia hora que está pronto. E a neia não. Ele está me aprestando. Vamos hoje. Vamos hoje. Espera. Gente, ele está me aprestando. Não tem que eu falar. Vai logo. Mostra a minha maquiagem, como ficou bonita. Não ficou preto nem vermelho. Ficou só com... Vamos deixar mais aqui. Oi, vamos. Delineador. Eu vou passar perfume. Então passa perfume. Qual que é o número da rua daqui? Meu perfume é da Lady Gaga, gente. É rua Hungry's Brushes Chuture. Hungry's Brushes Chuture. Cheio de álcool esse perfume. Gente, eu borrei até o batom. Vou parecer um palhacinho. Olha como a gente está gatão, ó. Ó. Está gatão, né? O Neio falou que ia me pôr na capa dele e ia levar ele embora. Mas eu que vou pôr ele na minha capa. Não, mano. Toma a câmera para terminar de me arrumar. Como assim terminou? Você já terminou, menina. Eu também peiti o cabelo. Ah, meu Deus do céu. Ah.